Salve seus doidão, tudo certo? Domingão Salve, salve rapaziada, domingão 4 e meia da tarde Vamos dar um rolezinho lá na mini ramp do Robinho Nosso parceiro Vai se ligando aí no vídeo Que vai ter umas imagens da hora aí Vai ser um rolê massa Passa antes ali no estúdio da E9 Pra pegar um shape pra montar aí no board Pra montar aí no carrinho E vamos que vamos Vai acompanhando aí que é nóis Bora pegar um shape aqui da E9 Mais larguinho Bora montar isso aqui Isso aí rapaziada Pegamos o shape lá na E9 Partiu agora Mini ramp do Robinho Mini rampzinha monstra Vamos lá, mandar umas manobrinhas Divertir, trocar uma ideia com os amigos Skate é isso aí, né? É nóis, vambora! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá! Tchau, tchau 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 Tchau Bora, Israel, trabalhar? Pegar umas imagenzinha? Vai, Israel, trabalha aí Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Isso é muito louco, louco, louco. Ahahahah! This is virtual introduction! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL